O boraca acorda, nem escova os dentes e reclama da vida Trata mal a coroa e vive à toa sem perspectiva Fuma o beck dos roto, aí fica manso e julga o corre Pega a roupa emprestada, só usa e não lava e nunca mais devolve Ele vai pra balada, desce uma garrafa e fala que é ladrão Rouba a própria quebada, tem muita mancada e pouca visão Atenção de mulher, sabe como é que é contador de lorota E ganhou o apelido dos próprios amiga malandro burroca Fala aí, fala aí, burroca Famoso contador de história, falsa ostentação Fala aí, burroca Ou bate asinha no ponto, não é ser ladrão, pega a visão Fala aí, burroca Fala aí, burroca Ou bate asinha no ponto, não é ser ladrão, pega a visão Vai JWL, diretamente do brrrrucli Chuto é caixa, DJ WL, não tem como errar O burroca O burroca acorda, nem escova os dentes e reclama da vida Trata mal a coroa e vive à toa sem perspectiva Fuma o beck dos outros, aí fica manso e julga o corre Pega a roupa emprestada, só usa e não lava e nunca mais devolve Ele vai pra balada, desce uma garrafa e fala que é ladrão Rouba a própria quebada, tem muita mancada e pouca visão A pessoa de mulher sabe como é que é contador de lorota E ganhou o apelido dos próprios amigas malando, burroca Fala aí, Fala aí, burroca Famoso contador de história, falsa ostentação Fala aí, burroca Ou bate asinha no ponto, não é ser ladrão, pega a visão Fala aí, burroca Famoso contador de história, falsa ostentação Fala aí, burroca Ou bate asinha no ponto, não é ser ladrão, pega a visão Vai! Vai, JWN! Diretamente do Brooklyn Chuto é caixa de JWN Não sei como errar Não sei como errar Não sei como errar Não sei como errar Já tem o tamanho Mas daí a gente ali Notes dies Vamos lá Vamos lá Obrigado.